Eu tô amando feito louco, viu que o beijava beijinho dobro Tô dormindo de coxinha, tomando a geladinha, ouvindo barões da pisadinha Com meu bebê eu tô amando feito louco Olá sejam todos bem-vindos na agenda de lives de hoje Hoje é terça-feira, tem live para você curtir aqui no Youtube e também nas outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários e também me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial, segue lá e rumo a 5 mil seguidores E vamos conferir agora as lives de hoje, terça-feira Confira as lives de hoje sem mais enrolação Às 19 horas você vai curtir a live com o DJ G-Sample A live do DJ G-Sample às 19 horas aqui no Youtube No mesmo horário às 19 horas você vai curtir a live com o Marcel A live do Marcel Baial que dará início às 19 horas no Instagram e também no Youtube do Sesc E o link tá na descrição e vamos conferir a próxima live de hoje E às 20 horas você vai curtir a live com o Preta Rara No Instagram da Preta Rara às 20 horas apresentando produtos e também serviços de afroempreendedores A live da Preta Rara às 20 horas, confira a próxima E às 20 horas também teremos uma super live com a Terça do Modão com Beluco Beluco canta Marília Mendonça e também Victor e Leo Às 20 horas aqui no Youtube e o link também tá na descrição Essas são as lives de hoje, mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí Deixa aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo E também não esqueça de me seguir lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Segue lá E se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like E também ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto